E fala galerinha do meu canal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo. Galerinha, estamos de novo aqui no Roblox com o nosso famoso Poly Battle para trazer as novidades que teve aí no jogo, mano. Eu demorei um pouco para trazer vídeos porque meu PC estava com uns probleminhas, mas já consegui arrumar. Vou trazer aí as novidades do jogo, que são algumas armas, um novo mapa e um novo modo, galerinha. Então, mano, se vocês gostaram, deixa aquele like para ajudar o canal, comenta o que você achou do vídeo aí, compartilha com seus amigos e se caso não for inscrito, inscreva-se. Vamos lá! Beleza, galerinha, vamos começar aqui mostrando as armas que eu acho que é nova, que faz tempo que eu não jogo, mano. Eu vou começar testando aqui as XM5, depois vou para a Famas, depois vou aqui para a M16. Essa aqui eu já trouxe vídeo, já trouxe vídeo da M14 EBR, depois volto para essa, depois vou para a Sabor. Essa MX250 também eu não testei, vou trazer ela também em vídeo agora. Vou trazer vídeo com a Asval e vou trazer vídeo também aqui com essa arminha, que eu acho que já tem vídeo dessa arma, mas eu vou trazer um pouquinho dela e dessa tipo aqui também, beleza? Vamos começar aqui com a XM rapidão. Vamos tentar fazer umas duas kills com ela para ver como é e depois nós mudamos para a próxima, vamos lá! Nascemos aqui na letra D do mapa Propaganda, né, mano? Quanto tempo, galerinha? Faz tempo que eu não jogo, mano. O jogo, eu vou fazer uns cortes aí para o vídeo não ficar muito longo, beleza? Lembrando que agora dá para você botar a mira nas armas, beleza? Eu não botei porque eu estou... está renovido do jeito que a arma é. Vou tentar pegar essa bandeira aqui, rapidão. Galera, eu dei um corte aí na hora que eu estava pegando a bandeira porque lagou tudo, mano, a bandeira. Lagou tudo com essa smoke, agora eu não vou ter feito isso não. Mas eu ainda consegui matar um carinha com essa arma aqui, ela é boazinha, galera, é boazinha. Olha mais um cara chegando, vamos ver ela de distância, é bom. É, 19 de dano e 28 na cabeça. Está mais meado que eu, recuou. Beleza, beleza. Conseguimos matar dois aqui, vamos tentar achar só mais um, mano. Se não achar, nós damos um corte aqui para trocar de arma. Os caras estão lá nascer, ó, lá em cima do trem, mano. Beleza, controlando ela, controlando a cadência, ela é boazinha, galera. A mira dela não é ruim, viu? A mira dela normal já é muito boa. A moto nova aqui, galera, vou tentar mostrar para vocês rapidão também. Tem uma moto nova, tem um tanque novo também que chegou. A moto, toca aí, galerinha. Ô, louco, mano, já começamos naquele jeito. Ihuuu. Tem a moto nova, se o tanque novo tivesse aqui, seria muito legal. Galera, muito boa essa arma. Pode segurar o dedo, mano, pode segurar o dedo. Vamos trocar de arma aqui rapidão, senão o mapa vai acabar muito rápido. Eu vou morrer aqui. Beleza, galera, agora vamos aqui com a fama, só ver se ela é boa. Vai ser aqui na B. Olha, mano, gostei da cor. Será que é essa cor dela mesmo ou é por causa da proteção? Ih, não gostei uma coisa, galera. Ela é rajada, mano. Arma de rajada, eu não sou muito fã, não. Mas a mira dela também é boa, galera. A mira dela também é boa. Arma de rajada, eu não sou muito fã, não. Beleza, mano. Mano, acertei três rajadas naquele cara e ele não morreu. Não sei se ele, né? Porque a pessoa não gosta de arma de rajada. Mas a mira dela é boa, galera. Mas também só acertei... Desses rajadas, só acertei três. Vamos tentar colar, mano. Porque eu tô achando que de longe ela não é muito boa, não. Vou tentar mostrar o mapa novo também nesse vídeo ainda, galera. Fazer um pacotão aí de novidades. Beleza, galera. Estamos chegando aqui na treta. Ô, louco, a moto voou, mano. Tem que ter calma. Ih, com o peito comendo. Ô, louco, a moto bugada, mano. Mano, a moto é bugada, galera. Ali é o tanque novo, galera. Aquele ali é o tanque novo, mano. Ele é mais baixo, tá vendo? Não gostei dessa arma, galera. Não gostei dessa arma. Muito ruim, mano. Muito ruim, muito ruim, galera. Não dá pra você ficar clicando com ela. É muito ruim. Esse cara todo duro aí, mano. Ó, ele tá com a arma que eu vou já trazer um vídeo. É a primeira que eu trouxe. Não gostei nem um pouco dessa arma, mano. Meu Deus, a pior que tem até agora. Vamos tentar no hipfire, ver se é melhor do que mirando. Vocês viram o tanto de bala que eu dei naquele cara? Ele me matou, né? Ele tá andando todo duro, mano. Ele tá muito estranho aqui, cara. Muito estranho. Saiu dele. Foi covarde. Covarde. Basta ele lá. Duas balas. 14, 14. Vou tentar colar, galera. Porque eu acho que ela de perto deve ser melhor. Arma de rajada, galera. É um gosto, não. Vamos chegar aqui na maciota que eles estão tudo aqui, mano. Ó lá, ó lá, ó lá. Mano, vou pegar um bocado na granada. Se liga. Foi um. Mas é muito ruim, mano. Meu Deus, que arma ruim. Muito ruim, galera. Não aconselho de jeito nenhum você jogar com essa arma. É a pior que eu achei. Vamos pra M16, né? Agora talvez seja de rajada também. Se for, mano. Ave Maria. Fica tudo na B, mano. Olha o meu time também, viu? Ó, M16 não é rajada, não. Mirinha mais ou menos. Parece que não tem recoil. Vamos lá, galinha. Tento testar agora que é M16, ver se ela é boazinha. Só tem 20 balas, mano. Eu espero que ela dê algum dano, viu? Pra ter pouca bala assim, tem que dar algum dano, né? M16 de dano e o headshot eu não consegui ver. Mas o cabo do meu time conseguiu morrer ainda, depois de eu ter dado ajuda. Matamos um aqui. Vaza que lá vem um tanque. Caramba, o meu cara foi pro play agora. Vê? Ele atirou, querendo o meu mal. Não, eu joguei a granada de fumaça. Toma. Foi só um fake, mano. No bad, hein, mano. Mas deu certo. Olha aí, mano. O cara tava vivo na fumaça, mano. Eu mesmo botei. É, sabe o que ela... O som dela eu custi. Eita. Sai fora, mano. Ela é boazinha, galera. A rajadinha dela é muito... Muito boa. A rajada dela é boa. Meu Deus, mano. Foi muito tiro e o cara não morreu. 31 na cabeça, galera. Bom saber. 31 na cabeça. Ainda bem que eu não consegui ver quanto é que dava de headshot, mano. Agora vamos para a M14, mano. Ixi, a mira dela é ruim, galera. 46 de dano. Só mais um ele cai, hein. O negócio tem cara todo lado aqui, mano. Pula, pula, recarrega. A mira dela não é boa, galera. A mira dela eu já aviso logo. Não é boa. Ela é uma arma difícil, viu? Caramba, mano. Tá doido? Eu só digo uma coisa. A mira dela é difícil. Ô, o cara aqui. Como é que isso não foi headshot, meu Deus? Ah, tá complicado. Eles dois lados, galera. Essa arma é difícil. Essa é difícil. Mano, o cara tá aqui. Mano, esses caras não vêm, mano. Toma, toma, otário. Morreu por uma semiautomática e com uma metralhadora. Caramba, mano. Toma esse capa aí, calo que ligeiro. Toma. É, galerinha. Se você acerta o capa também é bonito, hein. 69, se eu não me engano, de capa ali. Ela também tem 20 tiros, galerinha. Ela é difícil, mano. Acertei só no cara ali. Foi só mesmo. O cara matou do meu time. GG. Nossa. Pensei que eu não vi, né, mano? Olha o cara ali em cima, mano. O cara aqui em cima, mano. Nossa, que mentira, hein, galera. Mas tá bom. Vamos trocar de arma aqui. Conseguimos matar uns com ela aí. Vamos agora pra peça Sabor? Eu não sei. Eu acho que eu já vi essa arma. Mas vamos ver aqui. Ela tem 30 balas. O cara ainda tá aqui dentro. Ela atira muito rápido, galera. Muito, muito rápido. Tem que tomar cuidado. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se o... Se espalha muito. É, ela só sobe muito, galera. Não espalha tanto. Só sobe. E a mira dela... Só quando atira que fica ruimzinho. Gastei as balas quase tudo. Ah, mas eu ia na classe de suporte, galera. GG. Oxe, agora fica no chão, mano. Nossa, galera. Eu não sabia disso. Eu pensei que era igual naquele tempo. Você ficava... Agora eles nerfaram pra valer. Agora ele tá nerfado demais isso aqui. Mas também é só ficar em cima. É interessante. Mas foi nerfado, né? Porque agora a bola não é mais infinita, não. Mano! Mano! Tem tanto de tiro, mano. Pra morrer. A galera não é muito boazinha, não. Não curti. Ai! Tomou capa. Tomou capa de novo. Mais um. Ele saiu de lá. Ele saiu de lá. Voltou. Mais um capa. Mais um. Agora complicou. Sobe muito, galera. Ela sobe demais, mano. Ela sobe muito, galera. Mas foi... É rapidinho, né? O cara tá na outra arma lá. Mano, quase. A arma dele tinha mira, mano. Mas quase que ele morreu. Tomou uns três capa e não morreu. Tá bom. Vamos pra próxima aqui. A XM250. Ah, é uma pesada, se não me engano. Ah, mano. Agora vamos ver. Ah, mataram ele, mano. E ela tem mira, viu, galera? 2X. É pesada, mano. Esse tanque eu acho que é novo, galerinha. É, esse tanque aqui é novo, ó. E tem lugar pra três pessoas? O louco, mano. Ficou na metralhadora. Duas metralhadoras, eu acredito. Caraca, bicho. Mas é bugado, hein? Se você sair... Se você estiver na coisa, ele fica bugado. Meu Deus, mano. Que bugado foi isso? Desde que foi nada. A mira é muito coisada. Ele vai pegar o tanque. Você sabe jogar de tanque. É o Zé Tanquinho. Eu podia ter pegado aquele tanque e matado ele. Mas não, sou de gosto. Toma. O cara com a teleguiada aí, ó. Galera, é muito pesada essa arma. Meu Deus. Ô, louco. Ô. Mano, como é que tá a mira agora desse negócio, mano? E fica branco o veículo. O novo... Esse aqui também é legal, hein, galera? Acaba a partida. Eu quero um mapa novo. Ainda consegui matar com essa arma aí, galera. Vamos ver se conseguiram ver um pouco dela, né? O carro ficou bugado. Ficou branco. Tinha dois! Não sei que era só um, mano. Não sei que esse outro era do meu time. Eu acho que ela não é muito boa mirando, galera. Tem ninguém do meu time lá perto, não? Acabou. É bom que vamos ver se vem um mapa novo, galera. Nossa, o vídeo tá muito longo, mano. Esse aqui é um mapa novo, galera, ó. Mas ninguém vai nele. Vai, 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 galera. Vai, vai, por favor. Não, não. Sim, sim. Vai, vai, vai. Vai. Não, não. Não. Ah, vai te tomar banho, mano. Tentei achar aqui um mapa novo. Volta já. Continuando aqui, galera. Vamos testar aqui agora essa arma que nós não ainda pegamos o kill. Desceu um cara aqui. Ela pula demais, mano. Ela pula demais. E não é pouco, não. Mano, muito ruim essa arma. Meu Deus! Meu Deus! Olha o tempo pra carregar, mano. Que arma horrível. Atira rápido pra caramba, mano. Meu Deus, mano. Como é que esse cara me matou? Eu lá de trás, ele é certinho. Olha isso, mano. É muito ruim. Muito, 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 muito. Três anos pra carregar. Olha o cara aqui. Eu acho que dá vinte e pouco de dano só na cabeça. Vinte e cinco, quer dizer. Uma eternidade pra mirar. É ela e a famácia são uma das piores, na minha opinião. Vamos já sacrificar aqui. O cara pegou uma igual. Assim, tem que ser os momentos bons, mas eu não gostei, não. Bugou o áudio. Ai, não era outro cara que nasceu aqui. Pia, pia, pia. Doidinho. Por que eu tô nascendo lá atrás, onde eu morri? Tá bugado isso aqui, viu? Galera, eu tô começando a ver os lados positivos dessa arma. De perto. De perto você destrói. Galera, de perto você destrói muito. Ai, ai. Ai, ai, galera. Ela é muito pesada. Só tem esse ponto negativo. Demora a carregar. É porque também é uma arma muito rápida, né? Vamos mudar aqui agora pra qual... Ah, vamos pra Asvaal agora, né? Não. Ah, ela tem mira. Tem uma holográficazinha. Fizemos uma chacina ali. E aí, mano? Tem um cabo level 257 aí, galera. Caramba. Nossa, o somzinho dela. Curti, eu curti. Gostei do somzinho dessa arma. 15 de dano. Meu Deus. Mas também depende da distância, né? 28 na cabeça. Beleza. Ela espalha, galera. Espalha pra caramba. Espalha pra caramba. Quantas barolas tem no frente? 20. Foi. GG. Meu Deus, galera. Tenso, tenso. Sabia que o meu time aqui tá me dando cobertura. Olha o pezinho do cara aí, ó. A mãozinha, a mãozinha. 10 balas. Não fez mais nada, não. Deu sim. Assistência. Beleza, acabou a partida. Agora vamos testar a próxima arma e tentar sair no mapa novo. Vai, mas sempre saí. Ele vai, galera. O mapa novo. Por favor. Vai, vai. Por favor. Vai, vai. Isso. Não. Isso, isso. Vai. 5. Aí, galera. Acho que vai. Agora vai. 4. Não, 5. 6. Agora vai. 7, 8. GG. 9. Galera, mapa novo e novo modo. Só não vai dar pra eu mostrar isso na IP9 porque eu não tenho nível nem dinheiro. Esse mapinha é bonito, viu, galera. Eu joguei uma vez nele só. Essa aqui eu não lembro se eu trouxe vídeo. Eu vou trazer um pouquinho dela aqui rapidinho. Oxe. Ah, é modo de defesa. Nós temos que defender esse aqui, né? Acho que quase ninguém vai nesse ramp. Ó, é que 30 balas. Ah, nós temos que ir pro templo. Dominar o templo, mano. Ele é o lugar que tem que ser tomado. GG. O muro. É king of the hill, galera. Tem que ficar lá dominando o lugar até. Ó, ele tem que ficar aqui, galera, dominando, ó. Entendeu? A bandeira é nossa. Tem que ficar protegendo, galera. Vamos tentar mostrar um pouquinho da arma, né? Eu acho que eu já trouxe vídeo com essa arma. Não tô lembrado não. Mas custa nada mostrar um pouquinho. 21 de dano. Beleza. 21 de dano. Faz uma zoada da Pest. Quero ver quanto é que dá de headshot. 33 de headshot. GG. É boa. É legalzinha, sabe? É legalzinha. O cara pulando loucamente lá. O cara de bazuca. É, 33 de headshot. Vamos botar em outro aqui rapidão. A próxima aqui, galera, é a... Tipo 89 para. Beleza. Nascer aqui no carinha que eu queria. 19 de dano. Muito boa. Muito boa. Não tem recoil. Quanto é que dá headshot? 25. Outra arminha boa. Muito boa, cara. É, esse daqui é boa, galerinha. 30 de munição. É, galera. Agora eu entendi porque é que ninguém gosta desse modo, mano. Ele é... Ele parece que não é muito competitivo, não. Depois que você tomar bandeira lá, os caras fazem... Fall kill, mano. O pessoal pega você pelas costas aí, ó. Olha, ó. Essa porra, mano. Esse cara só tá dando headshot aí, mano. Rapaz. Ô, susto. Ô, carinha, ô, carinha aí. Tentando vazar de carro. Tomou um capa ainda, mano. Vai ficar ligeiro. Nossa, é spawn kill do caramba, hein, mano. Caramba, esse modo eu entendi porque ninguém... É bom fazer kill, né? Ó o cara. Tá com 40 barra zero. Eu achei, galera. É 300 pontos. Eles conseguiram dominar um pouco. Matei 12. E consegui trazer aí o novo modo, o novo mapa, as novas armas que tinha pra mostrar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, mano. Se gostaram, deixa aquele like pra ajudar o canal. Comenta o que você achou aí. Compartilha com seus amigos. E se em caso não for inscrito, inscreva-se. Valeu e falow. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho